Seu olhar É pra mim um mar pra vir Onde arrisco os meus navios Toda vez que deixo cá Perco tudo Esse ar de quem não sonha O orgulho, a vergonha Os meus pontos cardeais Perco ainda Os meus maus presentimentos O cordão de isolamento Dos meus dias sempre iguais Perco tudo O rancor dos infelizes O temor das cicatrizes Que um grande amor nos faz Pra que dizer mais Pra que dizer mais Pra que querer mais Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Tão perto de ser feliz Pra que dizer mais Pra que querer mais Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Se eu nunca me vi É pra mim um abravio Onde arrisco os meus caminhos Toda vez que deixo gás O verbo tudo O rancor dos infelizes O temor das cicatrizes Que um grande amor nos faz Pra que dizer mais? Pra que querer mais? Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Pra que dizer mais? Pra que querer mais? Se eu nunca me vi Tão perto de ser feliz Se eu nunca me vi 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 Tô perto de ser feliz Se eu nunca me vi Se eu nunca me vi